Oi galera, olha aqui de novo, filmando aqui esses dois pés de mandar caro, galera, pequenininho, né, olha só, galera, como esse terra aqui não é meu, eu não vou poder entrar nele, não tem galera, pra filmar mais de perto, mas ó, é bem grande, viu galera, esse tronco, dá pra ter uma nossa lá, né, esses pés aqui, galera, eles tem mais de 100 anos, cada um, é, e galera, eu vim lá de casa, galera, fica bem longe daquilo, aqui eu não sou quente, quer dizer, é 8h36 da manhã, galera, então só não tá tão quente assim, mas tá meio quente já, né, aí galera, vamos mandar caro com mais de 100 anos de idade, eu acho que tem, né, quando era nova, passava por aqui, galera, e esses pés aqui já era do mesmo jeito, olha só, inclusive ele tá com umas flor aqui, galera, ó, se abrir, não tá rindo, ó, só que não tem nenhuma flor aberta, não, aí tem um botãozinho, tá rindo, ó, tá rindo, galera, aqui, ó, tá rindo aqui, e galera, é isso aí, mandar caro, uma planta que dura muitos anos, resiste, tá seco, né, galera, Espegakili, são grande, trompa, são pequenia, altúr, galera, tem unspegali pra bar, Aqui, depois eu vou filmar eles, galera, eu vou botar ele aí, temmin, galera, Aqui, são, ele é bem mais alto, que está aqui, só que é bem mais finnão, trompa, temmin. Ai, galera, é só peguei aqui, temmin, tá, hérna, ele é mais alto. Ai, galera, espegakili, ele é bem mais alto, tá, hérna, temmin, tá, hérna, temmin, tá, hérna, Vou botar ele. Só, aqui, olha, um trompa, despegá aqui, galera, E aí, no, esse aqui é bem mais finnão, galera, porque aqui é lá, só que temmin, despegá aqui é bem mais no, né, galera. Ali tem, ó, tá, Ux, meu, a gente, Esse aqui é mais baixo, ninguém temmin, galera, mas temmin, trompa, sininho, tá. Pois é galera, aqui galera me desenhar aqui rápido valeu sim manda carona planta aqui ela é uma ela é um cacto né galera da espécie cacto e é ela pode ser plantada por cimento vai entrar até por lugar a cimento que planta os passarinhos aqui o manda carozinho pequenininho tá vendo galera aqui tem outro aqui tem outro aqui é essa aí galera